Agora a gente vai começar a ver a parte teórica, porque aprender a tocar um instrumento não é só prática, é também teoria. E é importante que a gente saiba localizar uma nota no pentagrama, trazer para o instrumento e assim por diante. Bom, eu começo aqui com o primeiro assunto que é localizando as notas no pentagrama. Henrique, o que é pentagrama? Pentagrama são essas linhas, é diferente da tablatura. A tablatura eram quatro, cada linha da tablatura correspondia a uma corda do cavaquinho. Aqui não, pentagrama vem de cinco, né? Pentacampeão, o Brasil é pentacampeão. Então é porque tem cinco linhas, é onde as notas ficam dispostas em alturas diferentes. Ora uma nota está mais baixa, outra está mais alta e assim por diante. E aí tem um outro símbolo aqui que é a clave de sol. O que é? Vocês já devem conhecer esses símbolos musicais. Clave de sol é porque a clave começa a ser desenhada a partir da segunda linha do pentagrama. Logo, a nota, que é a cabeça da nota, o que é a cabeça? É a bolinha da nota, corta a segunda linha do pentagrama, é a nota sol. E aí eu sabendo esse referencial, eu vou subir as linhas e os espaços do pentagrama de acordo com as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então se eu estou no sol, se eu subir para a próxima nota, do sol eu vou para o lá. Repara aqui, do sol que estava cortando a segunda linha do pentagrama, a cabeça da nota, fui para o lá que é no espaço, subi um degrau. Se eu subir mais um degrau, era espaço, agora vou para a linha, a cabeça da nota está na linha, na terceira linha do pentagrama. Se eu subir mais um degrau, vou voltar para o dó, que é o espaço. Se eu subir mais uma linha, vou para o ré. Se eu subir mais um espaço, eu vou para o mi. Se eu subir mais uma linha, eu vou para o fá. Se eu subir mais um sol, acabaram as linhas do pentagrama. Professor, o que eu faço? Eu começo a criar linhas suplementares superiores ou linhas suplementares inferiores. Vai depender da parte do pentagrama que eu vou estar trabalhando. Então, se aqui é o sol, logo aqui vai ser o lá. Então, aqui eu fui subindo. Agora, se eu vier descendo, eu estou no sol. Se eu descer um degrau, eu vou vir para o fá. Abaixo do sol, eu venho para o fá. Se eu descer mais um, eu vou vir para o mi. Se eu descer mais um, eu vou vir para o ré. E assim sucessivamente. Poderia continuar descendo. Dó, si, lá. De acordo com as linhas suplementares inferiores. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso ter o meu referencial, que é a nota sol, por causa da clave de sol. E se eu souber as notas musicais, logo eu vou saber qualquer nota, localizar qualquer nota no pentagrama.